Música Kevin tocou cheio de estilo e a bola vem nas costas dele, Everaldo, do jeito que ele gosta, na entrada da grande área, Everaldo bateu pro gol, gol! Aperta ali o colombiano, a bola é do Fluminense, Daniel, Everaldo, o ajeitou, é pra bater pro gol, Everaldo no canto! Everaldo, Everaldo e Johnny na mesma bola, Everaldo, ele tem a ginga, ele tem o balanço, Everaldo bateu o cruzado, olha o gol! Gol! A bola recuada pro David André, e o goleirão! Everaldo bateu lá dentro! O do Caio Henrique, Everaldo, traz pra perna direita, sai cruzamento na grande área, olha o Pedro! Gol! O Gilberto, quem estava lá com o Matheus Ferraz, o zagueirão abriu pra Everaldo, disparou, cruzamento, bola fechada! Everaldo, balança, lindo drible também do Everaldo, abriu pro Caio Henrique, cruzamento a meia altura, olha o toque! Olha a jogada pela canhota, abrigou Everaldo, ganhou de boa, veio o flu, tocou! Trocou 171 passes certos, o Santa Cruz 28! Everaldo costurou legal, bateu de um! Chamando a velocidade do Everaldo na esquerda, dois na marcação, Everaldo bota na frente, passa pelos dois, que jogadaça! Everaldo faz o toque, é pro Gilberto! Jadson pra Luciano, Luciano trabalhou com o Everaldo, puxou ali pro pé direito, ele bateu! Gol! Luciano, acelera, olha o Everaldo, ele tem velocidade, domina, o saiu goleiro do Everaldo, bateu! Gol! Tenta inverter lá pro lado esquerdo, ela foi no peito do Everaldo, você viu o cartão de visitas do Everaldo? E mostra um pouco o ritmo do jogo, do que foi no primeiro tempo, e do que o Fluminense tenta mudar agora na segunda etapa! É, agora eu vou falar o Everaldo, fez um salseiro! Gilberto, chegou no Everaldo! Faz o giro do Everaldo, que drible sensacional! Falta de William Arão, que drible, que jogada do Everaldo! A Coração do Marlon, tirando o Maxi Lopes, Everaldo de primeira bateu pro gol! Defendeu o Fernando Miguel Com o Luciano, vai conduzindo Ótima bola, Everaldo ficou cada cara Bateu, defendeu o goleiro, é pênalti É pênalti a favor Acompanha, rolou mais atrás pro Gilberto Bateu de primeira, olha o rebote Everaldo, Everaldo bateu Cumprida, bola forte, Everaldo vai chegar Everaldo Botou no chão, fez o toque Pra ele, Johnny Gonzalez lá dentro I remember The feel of the air Touch my skin Am I real? Cause I felt something Leave from within I feel empty Have I got nothing Left to give Am I living? Cause I only felt alive With him Driving in the night Put the hood down It's when I feel alive When the world's around The darkness deep inside Comes to light now But it's alright It's alright I can break no heart If I got none I won't break apart If I stay on the run But sometimes in the night I miss the sun Why did darkness come? I felt my body break My heart give up Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell Why did darkness come? I wanna stay in here Where I have to know Why did darkness come? Something keeps waking me up Why did darkness come? 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 Am I weak? I feel empty, have I got nothing left to give? Am I living? Cause I only felt alive with him I'm driving in the night, the hood down It's when I feel alive, when the world's brown The darkness deep inside comes to light now But it's alright, it's alright I can break no heart if I got none I won't break a heart if I stay on the run Cause sometimes in the night I miss that song Why did darkness go? I felt my body break, my heart give up Why did darkness go? I felt the lightness shake me into hell Why did darkness go? I wanna stay in here where I have to know Why did darkness go? Something keeps waking me up Yeah Nothing left to give When we left the part of the darkness I'm living in the night Uh, I'm living in the night Show me, show me, show me, show me Why is it real? Why did darkness come? 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 5, 2, 3, 4 Let's go now 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 Let's go now